Mulher gostosa Clareia o dia, vamos emendar Mulher maluca, quase me acaba Hoje tem rodeio, eu vou montar Vai ser dois pulos, pra lá e pra cá E o peão, não vai segurar Eu vou, eu vou, cair nos braços dela Eu vou, eu vou, ficar sempre com ela Eu vou, eu vou, já tô lelé da cuca Eu vou, eu vou, ficar com esta maluca Eu vou, eu vou, cair nos braços dela Eu vou, eu vou, ficar sempre com ela Eu vou, eu vou, já tô lelé da cuca Eu vou, eu vou, ficar com esta maluca Eu vou, eu vou, cair nos braços dela Eu vou, eu vou, ficar sempre com ela Eu vou, eu vou, já tô lelé da cuca Eu vou, eu vou, ficar com esta maluca Eu vou, eu vou, cair nos braços dela Eu vou, eu vou, ficar sempre com ela Eu vou, eu vou, já tô lelé da cuca Eu vou, eu vou, ficar com esta maluca Mulher gostosa Maliciosa Vem cá comigo Vamos dançar Mão na cintura Vítimo quente Que leva a gente A delirar E a gente dança E não se cansa Lareia o dia Vamos emendar Mulher maluca Quase me acaba Hoje tem rodeio Eu vou montar Vai ser dois pulos Pra lá e pra cá E o peão Não vai segurar Eu vou, eu vou Cair nos braços dela Eu vou, eu vou Ficar sempre com ela Eu vou, eu vou Já tô lelé da cuca Eu vou, eu vou Ficar com esta maluca Eu vou, eu vou Cair nos braços dela Eu vou, eu vou Ficar sempre com ela Eu vou, eu vou Já tô lelé da cuca Eu vou, eu vou Ficar com esta maluca Eu vou, eu vou Cair nos braços dela Eu vou, eu vou Ficar sempre com ela Eu vou, eu vou Já tô lelé da buque, eu vou, eu vou Ficar com esta maluca, eu vou, eu vou Cair nos braços dela, eu vou, eu vou Ficar sempre com ela, eu vou, eu vou Já tô lelé da buque, eu vou, eu vou Ficar com esta maluca, eu vou, eu vou Cair nos braços dela, eu vou, eu vou Ficar sempre com ela, eu vou Que maravilha! Essa música é de um grande amigo meu, Gilberto Gomes. Ó! O que estou sentindo Neste momento É um sentimento Uma vontade te ver Te ver Beijar seus lábios Te dar meu carinho Ficar bem juntinho Sempre de você Eu estou amando, 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 amando demais E essa paixão não me deixa em paz E você, meu amor, está longe de mim Olá! Eu estou amando, 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 amando demais E essa paixão não me deixa em paz E o meu coração parece que vai explodir Oh! Paixão! Demais! Naquele dia Quando nos encontramos E nos abraçamos Sobre a luz do luar E agora a distância Me parte a saudade E uma louca vontade De se encontrar Quero ouvir Eu estou amando Amando, amando, amando demais E essa paixão não me deixa em paz E você, meu amor, está longe de mim Eu estou amando, amando, amando Amando demais E essa paixão não me deixa em paz E o meu coração parece que Não fica em paz E você, meu amor, está longe de mim E você, meu amor, está longe de mim Outra vez eu vim te falar do meu amor, olhando bem no fundo dos seus olhos Dispara o coração quando estou em sua frente, me faltou coragem novamente Vim fazendo planos como falar que te amo, mas na hora eu fico mudo Te quero e te desejo, sinto na boca seus beijos, só em pensamento Ah, ah, eu quero falar que te amo, te amo, te amo Ah, ah, eu quero ficar com você, com você Ah, ah, eu quero falar que te amo, te amo, te amo Ah, ah, eu quero ficar com você Outra vez eu vim te falar do meu amor, olhando bem no fundo dos seus olhos Dispara o coração quando estou em sua frente, me faltou coragem novamente Vim fazendo planos como falar que te amo, mas na hora eu fico mudo Te quero e te desejo, sinto na boca seus beijos, só em pensamento Ah, ah, eu quero falar que te amo, te amo, te amo Ah, ah, eu quero ficar com você, com você Ah, 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 eu quero falar que te amo, te amo, te amo Ah, ah, eu quero ficar com você Ah, ah, eu quero falar que te amo, te amo, te amo Ah, ah, eu quero ficar com você, com você Ah, ah, eu quero falar que te amo, te amo, te amo Ah, ah, eu quero ficar com você Ela dança, ela mexe com todo o mundo Mas a mulherada que tá acompanhada morrer de cirúlpio A onda não passa, deixa impregnado o seu perfume Mas a gente suar, faz a gente pensar coisas absurdas Até o sâmboneiro esquece do pó e fica babando Tocar a mesma música quase uma hora pra ela olhando Se é de pagode, ela sai a gente do canto Tem samba no pé, e aí Eu já vi coisa linda, eu já vi coisa boa Mas não se compara com esta mulher E a sâmbona faz assim A batera e o trompete Contra a base, quadro e tal Fazendo a maior transar E ela desce até o céu Desce, desce, tentação Bota fogo no bailão Desce, desce, tentação Isso aqui tá muito bom Coitado do homem casado Esquece da obrigação Dá aquela olhadinha E já toma um beliscão Desce, desce, tentação Bota fogo no bailão Desce, desce, tentação Isso aqui tá muito bom Ela dança, ela mexe com todo mundo Mas a mulherada que tá acompanhada morrer de ciúme Aonde ela passa, deixa impregnada o seu perfume Faz a gente suar, faz a gente pensar coisas absurdas Até o sâmboneiro Até o sâmboneiro Esquece do fórum E fica babando Toca a mesma música Quase uma hora pra ela olhando Se é no pagode Ela sai requebrando Tem samba no pé Eu já vi coisa linda Eu já vi coisa boa Mas não se compara com essa mulher E a sâmbona faz assim Sâmbona! A batera e o trompete Contrabaixo com a guitarra Fazendo a maior danzada E ela desce até o chão Desce, desce, tentação Bota fogo no bailão Desce, desce, tentação Isso aqui tá muito bom Coitado, homem casado Esquece da obrigação Aquela olhadinha E já toma um riscão Desce, desce, tentação Bota fogo no bailão Desce, desce, tentação Isso aqui tá muito bom Desce, desce, tentação Bota fogo no bailão Desce, desce, tentação Isso aqui tá muito bom